Hoje acordei a queimar por dentro Com a vontade de me querer expressar A mão no bolso, um lume aceso E uma mensagem dura para entregar Tu não és ninguém, melhor que ninguém Ouvi e escuta bem, ouvi e escuta bem O que te vai acontecer, hoje é o dia de Hoje é o dia de, o dia em que arrombar A alma do cair, a alma do cair É o sapo que é viver Hoje acordei a queimar por dentro Com a vontade de me querer expressar Não é um mundo que dita sentença Uma só voz pode marcar a diferença E tu não és ninguém, melhor que ninguém Ouvi e escuta bem, ouvi e escuta bem O que te vai acontecer, hoje é o dia de Hoje é o dia de, o dia em que arrombar A alma do cair, a alma do cair Porque não sabe o que é viver Tu não és ninguém, melhor que ninguém Ouvi e escuta bem, ouvi e escuta bem O que te vai acontecer, hoje é o dia de O dia em que arrombar A alma do cair, a alma do cair A alma do cair, quem não sabe o que é viver O dia de arrombar A alma do cair, não quer viver O dia de arrombar A alma do cair, não quer viver O dia de arrombar A alma do cair, não quer viver O dia de arrombai, alma de quem não quer viver O dia de arrombai, alma de quem não quer viver Tu não és ninguém, melhor que ninguém Ouvi e escuta bem, ouvi e escuta bem O que te vai acontecer, hoje é o dia de... O dia de arrombai, alma de quem não quer viver Tu não és ninguém, melhor que ninguém Ouvi e escuta bem, ouvi e escuta bem O que te vai acontecer, hoje é o dia de... O dia de arrombai, alma de quem não quer viver O dia de arrombai, alma de quem não quer viver O dia de arrombai, alma de quem não quer viver Tencem Buckingham